Fala turminha, beleza? Chegou esse aparelho celular aqui, turma, da marca VTEC, o cliente reclama que o botão de desliga aqui, ele não tá funcionando, aqui o aparelho tá querendo descarregar, eu vou ver se dá pra gente testar aqui ainda, aqui ó, é o programa pra fazer barulho nos botões, ó, esse chamado aqui não tá bipando e nem esse off aqui, ó, eu vou fazer esse Vitor, por quê? Porque se chegou esse aparelho aqui pra fazer uma limpeza, não sei, é porque ainda tem gente que tá em dúvida aí como é que faz uma limpeza nesse telefone aqui, beleza? Não tá desconectando aqui, ó, tem o desenho aqui, ó, positivo e negativo, tem dois parafusinhos aqui que eu já tirei, agora eu vou pegar uma espátula ali pra gente abrir, ele vê se é uma limpeza, resolve. Agora com a espátulazinha, depois que eu tirar os parafusos, eu acho que não tem mais nenhum ali embaixo, a gente vai passando aqui, ó, de fora a fora, destravar ele e abrir, lembrando aí que é a primeira vez que eu também tô mexendo com um negócio desse aqui, tudo que tem uma primeira vez, então aqui não tem que mexer, se ele tá ligando, não tem nada a ver com isso aqui, então vamos soltar aqui, ó, três parafusos que eu tô vendo aqui, e vamos ver como é que é esse funcionamento, como é que é o sistema aqui de botão, desse telefoninho, isso aqui é igual de controle remoto, é, o melado aqui tem, tô vendo o torode, é igual de controle remoto, o que que faz parar essas teclas, o controle remoto eu também recupero aqui, limpeza, filha rompida, por que que a maioria dos paulhantes de controle remoto é isso aí, ó, esse melado, é, marronzado aqui, ó, que isola os contatos, muitas das vezes, se a gente pegar e fazer uma limpeza aqui no, no controle remoto, tirar esse líquido marrom aqui, que eu não sei da onde sai, se é isso, não sei se é suor com terra, resolve, controle remoto a dois defeitos, esse aqui, esse melado, e também solda fria naquele ledzinho lá, de cima, acontece também, dele tá com solda fria no led, aí também não funciona, é raro quando aquele ledzinho, o emissorzinho, ele tá, tá queimado, eu já peguei também, aquele emissor que a gente vê só no, câmera de celular, que a gente consegue ver ele piscando, tem vez que ele queima, deixa eu pegar os produtinhos pra não limpar aqui, e eu já volto, então aqui eu vou estar usando um pincelzinho bem, dá uma cerda fininha, cortadinha aqui, uma camiseta, um paninho, um álcool isopropílico, esse álcool isopropílico aí, thinner, não pode pôr aqui, por causa que ele, thinner com borracha, não funciona, thinner com adesivo, também não funciona, ele corrói adesivo, corrói borracha, aqui o palinho adesivo, porque aqui parece que é um adesivo branco, não é adesivo, não é tinta, só que aqui, essas trilhas aqui, ela é de, tipo de, agora esqueci o nome, grafeno, aqui ó, é uma estrilha preta, pretinha, estilo grafeno, então eu acho que, o que eu fiz o teste, não é, acho que tiene aqui, ela acaba com essas trilhas aqui, todinha, então não pode, tem que ser álcool isopropílico, para ficar bem, bem bonitinho aqui, ó, bem novo, praticamente novo, olha a diferença, também, aquele amarelão, já sumiu daqui, fica bem sequinho mesmo, o negócio é livrar os botão aqui, controle remoto também, é assim que a gente faz, para recuperar, agora é aqui, tirar esse grudo de amarelo, aqui só, sei lá, que é esse pessoal, melado, deve ser do corpo humano, que vai soltando isso, com o tempo, põe aqui, dá uma secadinha aqui, já era, isso aqui dura mais uns 10 anos, essa limpezinha, agora eu vou fechar, fechar o celular, e testar, ver se só isso resolve, álcool isopropílico, e um pincel, e um paninho, a gente fica pensando, eu já pensei muito isso, como é que uma borracha, vai conduzir, como é que uma borracha, é condutiva, essa borracha aqui, ela é, é uma borracha, mas tem uma camadinha, de grafeno nela, põe aqui na escala, de resistência, vamos ver se o pé, olha lá, vou pôr no riba, da borrachinha aqui, tem uma camada, de grafeno também, pode fazer esse teste, talvez a limpeza, não resolve, a borrachinha, tem que estar conduzindo aqui, olha aqui, já não conduz, tá vendo, borracha, não conduz aqui, e é o mesmo material aqui, por isso que a gente, confunde a mente da gente, só que aqui, é temperado, com grafeno, bem aqui, ó, então muitas das vezes, esse grafeno, essa camadinha de grafeno aqui, ela, ela arranca, some, aí o botãozinho, para de conduzir aqui, e não consegue fechar o curto aqui, mas se aqui, tá tudo beleza, não perdeu a camada, por isso que não pode usar a tina, porque eu acho que o tina, arranca essas camadinhas, que tem aqui, e arranca essa aqui também, então não é bom usar a tina, deixa eu fechar aqui, agora é só fechar, ver se tá clicando, que pôs parafusos aqui, já vou fazer esse corte do vídeo, passei um vídeo rápido, só parafusar aqui, já volto com o teste galera, já montei aqui, tudo limpinho já, enquanto eu tava fazendo a limpeza, eu já deixei a bateria aqui, dando choque, para ver se, se para de ficar apitando, bateria descarregando, eu acho que é bateria descarregando, então aqui a gente põe o preto, desenho preto, no fio preto aqui, parece que já deu uma folosada, deixa eu ver o que aconteceu com esse pino aqui, dá uma apertadinha ali, tem um plugzinho aqui, só enfiar uma pinça, fechar um pouco ali, terminalzinho, parece que essa pilha foi adaptada aqui, parece que é daqui mesmo, original, aí aqui tá fechadinho, ali tá fechadinho, dá para ver os dentinhos, agora eu fechei o preto também, um pouco aqui, um pouco preto, uma bolinha preta, isso aqui eu tô doido para testar o negócio, eu tô meio tremendo aqui, vermelho, vermelho, vamos fechar ele, veja, tem que bater no portão, isso lá vem, é, terminando aqui, vamos para o teste, como ele não tem displayzinha, difícil de testar aqui, mas, vou tentar fazer barulho nos botão aqui, quem tem um desse aqui, vai entender o funcionamento dele, o cliente está reclamando, desse botão aqui, que ele não estava funcionando, na hora de, desligar as ligações, agora funciona, só que eu estou achando, que ele está tendo um atraso, eu não sei se isso é normal, mas você clica lá, pega BIPA 3 aí, agora já não foi, foi, aí está funcionando, mas não sei se tem que ficar segurando aí ou não, só sei que está funcionando, voltou a funcionar, então a limpeza deu certo, agora já não faz mais barulho aqui, por isso que eu estou em dúvida, ele tem que apertar o programa, para poder fazer barulho, aperta aqui, aí esse chão aqui também, não faz barulho, quem usa um desse aqui, me conta aí, se esse aqui tem que BIPA ou não, se esse aqui dá um atraso mesmo, esse do OFF, mas está funcionando, então eu não estava, agora ficou bom, esse vídeo aqui vai ser para quem tem um desse, quer fazer, não parou de funcionar, fazer uma limpeza em casa mesmo, para usar o aparelho, beleza, os vídeos que a gente pensa que é, não vai ajudar ninguém, que é uma informação inútil, acaba ajudando até muita gente, por isso que eu estou resolvendo fazer esses aqui, vamos de novo aí, BIP, BIP, tá bom, beleza, abraço, e aí,